Mostrando aqui, ó Vamos ver aqui na oficina Olha aí a bocada aí Quebrou de novo, hein? Olha Nós já tem, nós já tem, Espreto Nós já temos canal, já Deixa eu mostrar aqui, ó A paradinha aqui, ó Sem nada Deixou de ser Valmete agora, hum? Valmete quebrado Mas não tinha tirado pro motor sair Agora já tá quebrado Olha aí, meu melhor mecânico aí A busca de grude, hein? Desculpa aí, meu filho Oi? Já vai Eu vou limpar aqui o corpo Mostrar aqui o motor pra vocês Mostrar o fim do Valmete, né? Olha aí, galera A gente agora tá do 229, né? O último 229, né? Da F Milona Não sei agora como é que vai ser o nome dele, né? Só sei que o motor foi da F Mil Certo? Parece uma oportunidade aí De a gente trocar o motor, né? Aí como a gente tem que passar por umas coisas mais novas, melhor, né? A gente veio pra aqui agora A gente vai lavar ele aqui Tá aí no lugar e dá uma pinturinha nele, né? Ele veio preto, né? Vamos ver se eu mantenho a mesma cor dele aí Atrás dos homens, meu filho Atrás dos homens pra gente agir pra botar o motor no lugar Daqui a pouco eu mostro ele no lugar aí pra vocês aí E pintadinho Tá aí Tchau Tchau